Música Boa tarde galera, tudo bem? Como estamos? Hoje nós estamos mais um dia aqui frente a frente com Lenice Hoje nós vamos falar sobre joias folhadas Sabe aquela joia que você tem na sua casa que você não entende Por que ela trocou de couro, até mesmo está deixando o seu pescoço, o seu dedo, até mesmo a sua orelha um pouquinho escurecida Então hoje nós vamos entender tudo isso Hoje eu estou aqui com a Adriana Savi, ela é especialista em joias e folhados Ela veio especialmente do Rio de Janeiro para nos atender Boa tarde Adriana, tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Tudo ótimo? Seja bem-vindo aqui hoje, frente a frente comigo, aqui no programa Show da Tarde E nós vamos hoje conversar muito a respeito de joias A respeito de joias, né? Vou pedir para você pegar o microfone agora e você cumprimentar o pessoal que está em casa Cumprimentar quem está nos assistindo Boa tarde, é um prazer estar aqui com Lenice Apresentando as joias, apresentando as peças folhadas É tudo de bom, né? Então vamos começar o nosso papo Como foi que surgiu essa empresa? Porque as pessoas, elas sempre verem Você é uma pessoa que está sempre na mídia, na sociedade E sempre perguntam para você e também perguntaram para mim Como surgiu a sua empresa? Como que foi? Então, a Adriana Savi, Joias Folhadas Ela surgiu de um sonho em 2010 no Rio de Janeiro De criar uma coleção voltada para as mulheres Uma coleção delicada, com preço acessível De cordões, brincos, argolas Que sejam bonitas, delicadas, sofisticadas Mas com um precinho mais acessível Para todas as mulheres Da criança até o adulto, a vovozinha, todos Ai, ótimo! E quando ela fala, gente, de preço acessível Realmente é super acessível Ainda nessa conversa de hoje A gente vai poder falar para você Para você que está em casa Às vezes você quer ganhar uma renda extra Mas não sabe como fazer Hoje nós temos aqui a dica e a técnica para você Tá? E, Adriana, me conta uma coisa Quais os modelos que a empresa trabalha? Então, a empresa hoje Ela tem 200 cordões, né? 200 modelos de cordões diferentes A gente tem argolas, tem pulseiras A gente está desenvolvendo agora uma linha de brincos Brincos pequenos Brincos de três furos, né? Aqueles para criança, aquele para ir para a academia Aquele bem básico Que é um toque de sutileza Porque ele é folhado a ouro Ótimo, ótimo! E assim, às vezes as pessoas ficam perguntando Bah, mas o que são folhados? Explica para a gente o que são os folhados Porque muita gente não sabe Eu tenho certeza também Assim como eu também tenho as minhas dúvidas Nós estávamos conversando ali no camarim hoje E assim, gente, a mulher entende muito Muito mesmo Muito, vocês não têm noção sobre joias Né? É muita, muita coisa que ela entende Então, o que são os folhados, Adriana? Então, as peças folhadas Elas são Elas têm um metal, né? O metal é latão Elas podem ser de cobre ou de zin E essas peças, elas ganham um banho de ouro Que seria, assim, uma solução Que a gente emerge a peça E é uma camada de ouro Então, quanto mais camadas São milésimos Ela se torna uma peça sofisticada E linda para a gente usar no dia a dia, né? Ah, então ela não é uma peça Que ela já vem no trabalho de dourado, então? Não, não Ela é banhada numa solução E de ouro, né? Líquido E aí, ela tem uma liga Que tem os eletrodos Que é Ela conecta esse banho de ouro A peça Ela liga esses dois componentes Então, são feitas camadas de ouro Sobre a peça Ah, tá, eu entendi Só que também me falaram que O banho de ouro, né? Nessas peças Ela também causa algumas coisas Que elas são Que oferecem risco à saúde Quais são os materiais que oferecem? Então, a gente viu uma matéria Há alguns anos Que passou sobre o cádimo O cádimo é um material pesado Que ele dá risco à saúde Que seriam as peças que vêm da China Essas peças Elas causam problemas De saúde De alergia De tudo Porque ela não tem o isolamento E também a poluição Isso a gente se preocupa muito Com o meio ambiente E com a saúde dos nossos Clientes, né? Das nossas Mulheres lindas Ah, entendi Porque esse cádimo Ele então Ele é utilizado ainda Ou vocês não utilizam? A gente não utiliza o cádimo O cádimo Ele é utilizado Nessas peças Que vêm da China Não tem nada a ver com a gente A gente é uma produção Uma fabricação Que leva o banho de ouro Ah, entendi Então vocês não trabalham Com essa É um banho de ouro E uma camada de verniz Que ela protege Sabe quando tem a roda do carro? Sei Que tem uma película Que protege a roda do carro Então As peças são assim Elas tem um verniz Que isola E protege Da A camada de ouro, né? Pra ela durar Durar um ano Dois anos Então tem esse verniz Ah, entendi Porque muitas vezes também O que que acontece? Nós acabamos usando algumas peças A gente não sabe o porquê, né? Que essa peça Ela Vamos assim Falar numa forma portuguesa Ela preteia Entendeu? Todo mundo Ah, ela preteou Então o que que acontece? Às vezes a gente precisa Entender um pouco disso tudo Né? Porque ela mesmo falou Que ela dá banho Que eles dão vários banhos E assim A Adri me diz uma coisa Esse banho na peça Existe assim Um tempo Pra ela mergulhar lá São segundos Minutos Como que são? Então, existe sim Existe um tempo Que cada É Cada Minuto a mais É uma camada de banho A gente pode colocar De um milésimo Até trinta milésimos Que são as camadas Uma camada Um milésimo Duas camadas E assim por sequência Ah, tá Então Cada camada pode ter Até um minuto Ou dependendo assim Ele vai Vai mudando Não Ele vai mudando Tem o seu tempo A cada milésimo Ele vai mudando E aí a gente vai A empresa trabalha Com uma camada De cinco milésimos Mas vai mudando Ao seu tempo Cada camada Ah, tá Uma pergunta Que sempre as pessoas Perguntam Porque dentro da minha Boutique eu também Vendo folhados E é uma pergunta Assim bem Bem É Bem requisitada O mau uso É diferente Da oxidação E quando isso acontece O que eu posso fazer Assim pra melhorar Ou até mesmo Pra eu cuidar melhor Essas Essas peças Então A oxidação Ela é devido A A poluição Ela é devido A As pessoas Têm ácido úrico Com suor Com Não cuidar Das peças Isso seria Oxidação E deixar elas Expostas Ao ar A poluição Ao perfume A Os produtos Químicos É Tipo Tu vai na praia E aí tu não consegue Tirar aquele cordãozinho E isso eu não posso dar uma proteção Porque O brinco Ou o cordão Eles são delicados Tem a camada de ouro Isso pode oxidar O atrito da areia O atrito do produto químico Na hora de Fazer uma limpeza Em algum lugar Tu tem que tirar o anel Tu tem que tirar o brinco Tu tem que tirar o colar Porque Tudo isso pode oxidar Agora O mau uso O mau uso Eu posso te falar assim Ele Vai De tu colocar as peças É Em momentos inadequados Porque é aceito Às vezes tu vai fazer uma faxina na casa E aí tu tá com todas as tuas peças E tu não tira Não tem como O produto químico Ele corrói a peça Ele vai dar problema Ele vai tirar A camada de ouro Então a gente tem que ter muito cuidado Ah, entendi E aquela exposição assim Que a gente deixa essa peça Adri É Digamos assim Ah, eu tenho minha loja Só que essa peça Ela está há muito tempo Lá parada Muito tempo Então A peça folhada Também ela não pode ser exposta À luz A luz Ela vai queimando a peça Então sempre tem que colocar ela em um lugar Que esteja Uma embalagem Que proteja Para guardar Tu coloca num saquinho Tu pode limpar elas também Com uma flanelinha E aí guardar sempre separado Porque o próprio atrito Peça com peça Tu colocar todos os teus anéis lá Ou todos os teus cordões Ela vai oxidar Ela vai ter um contato um com o outro Então assim Sempre no saquinho separado Ah, entendi Entendi Então assim, gente Vocês viram também Que é possível manter um folheado Sempre maravilhoso Com brilho próprio, né? Com brilho próprio E me diz uma coisa Você acabou de falar ali Que a gente tem que limpar Com franelinha Essas coisas assim E é possível mesmo Conservar uma joia folheada Assim com o mesmo brilho sempre Ou eu tenho que dar banho Algumas vezes? Não Ela tem uma garantia Cada banho Cada camada Tem uma garantia Trabalhamos com as peças Com garantias de um ano Mas é possível sim Tu cuidar das tuas peças Deixar elas separadas E limpá-las com uma flanela Tu tem um produto Chamado Limpa Chapeados Também ajuda muito Tendo todos esses cuidados Eu te garanto Que tu vai ter a tua peça aí Por um ano Linda Com brilho Sem problemas Entendi E tem algumas pessoas Que elas fazem limpeza Com sabonete líquido Isso é possível Ou eu tenho que cancelar Isso tudo da minha vida Como que eu faço? Não É possível sim Ela pode colocar O sabonete líquido Pode Mas depois tem que secar Rapidinho E guardar Em outros locais Separadinhos Sempre Naquela tua caixinha De joias Tu coloca cada peça Que tu tem Em um lugarzinho Ah Entendi E muitas vezes Eu deixo algumas joias Alguns folheados meus Porque assim ó Eu adoro joia Eu amo joia Sou apaixonado por joia Eu tenho Tanto é que eu tenho Um anel aqui No meu dedo Né Que eu uso ele já Há mais ou menos assim Uns 20 anos Isso aqui é uma joia mesmo Até eu já pedi pra Adri Também já levar Então eu vou pedir pro pessoal Assim pra eles estarem mostrando Ó É uma joia mesmo A Adri sempre Ela Ela pole Ela vai polindo ele É uma maravilha Uma maravilha Magnífico Então assim ó Eu gosto muito de joias E hoje em dia tem pessoas também Que elas fazem Que elas fazem essas Essas joias Gente É Réplicas Tipo assim Ah eu tenho esse anel aqui Que eu gosto Mas eu tenho medo de usar Né Dependendo do lugar Onde você está morando Onde você vai passear Algumas viagens Que você faz Então a pessoa vai lá E faz essa mesma Essa mesma peça Ou seja Faz uma réplica dela Pra ela mesma Entende? Então assim A Adri também trabalha Com esses tipos de banhos Né Tipo Ah eu tenho esse anel aqui Eu quero fazer uma réplica Se eu quiser Que você vai lá E dá um banho Tu dá banho nele Não dá? Sim Fabricamos as peças Damos banhos Damos a garantia De 12 meses O objetivo da empresa É deixar As mulheres felizes Então Com acessórios A gente fica Vamos dizer assim A autoestima lá em cima Tanto que a gente pode Falar isso No decorrer da história Né? Tem as mulheres Lá na Tailândia Que elas usam Não sei se vocês repararam Aquelas argolas Pra enfeitar Né? Aquelas Tem as indígenas Que tem os colares De semente Tem as indianas Com as suas pulseiras Então mulher Ama se enfeitar Então o nosso objetivo É isso Deixar elas Cada vez mais belas Entendi Aquelas mulheres girafas Né? Que tem Isso, isso mesmo É Até eu e ela Nós estávamos marcando Pra gente viajar Né? Pra gente ir lá Conhecer essa cultura Que é uma cultura maravilhosa Divina Divina mesmo E já vem lá Dos nossos ancestrais Eu sempre cito A Cleópatra Né? Que é uma mulher Divina Que no meu conceito Foi uma das mulheres Mais lindas Ela também usava Muita joia Muita joia Até Um dos locais Que a gente está Na nossa Na nossa lista De desejos Minha e da Adriana É o Egito Que a gente está Mais ou menos assim A gente quer ver Se o ano que vem Até o final do ano que vem A gente faz essa viagem Pro Egito Que é uma coisa maravilhosa Maravilhosa mesmo E essas E essas mulheres girafas Que ela acabou citando ali Elas trabalham muito com isso Porque Na Na Lá Quem tem o pescoço maior É muito mais fácil De arrumar Marido Né? De arrumar marido Então pensa Né gente? Pensa se essa moda Pega aqui no Brasil Meu Deus do céu O que que é isso? Né? Então o que que acontece? Ela também falou Das indígenas Das mulheres índias Que elas usam Que elas usam Isso tudo Então é maravilhoso E a Adriana Savi Hoje está aqui Frente a frente comigo Ela está explicando A respeito de Joias folhadas Que é uma coisa assim Que dá um sucesso Total Está um sucesso total Eu tenho na minha loja Para revenda Essas joias Gente Sai assim Igual água Ela sai igual água Essas joias Sabe? Então assim Tem garantia de banho E agora nós vamos Perguntar para ela Adri, qual é a garantia De banho assim Que você dá Nas suas peças? Então a garantia Do banho Seria um de 12 meses Então um ano De garantia Elas vão ficar Lindas e brilhantes E por que que Essas peças assim Adri, elas escurecem Com o passar do tempo? É uma pergunta Que todo mundo fala Porque tem algumas pessoas Que escurecem Com uma semana Né? Tem outras pessoas Que levam às vezes Cinco, seis meses Por que que elas escurecem? Então Na verdade assim Tem algumas pessoas Que tem um ácido úrico A própria pele Produz isso Então o suor E tudo Aí não tem o que fazer Porque As peças são banhadas Elas são Na liga de latão Né? E tem uma liga de cobre E de zinco Só que Elas não são ouro Elas são banhadas A ouro Então não tem como Ter essa proteção A proteção A proteção Ela cuida um ano Mas pra quem tem ácido úrico Não tem jeito Aí só peça Em ouro mesmo Ah, entendi Então no caso Seria o próprio ácido úrico Da pessoa Então não está relacionada A peça Não, não Nada disso Ela está relacionada Ou a pessoa Que ela tem esse probleminha Né? E aí que Quando coloca em contato Com a pele Ela fica escuro Claro que tem todas Aquelas dicas Que eu falei De manutenção De cuidado Que tu tem que cuidar Tirar os produtos Na hora de colocar uma tinta no cabelo De um shampoo Um creme Tirar seus produtos Tomar banho Tem gente que toma banho Com as peças Aí não tem como Porque assim Tudo bem A água O contato Tranquilo Mas não dá Não pode Colocar o shampoo O condicionador Não pode Não pode ir pra praia Porque assim Lá tem o sal Do mar Tem a areia Tem o atrito Não tem como A peça Ela não é ouro Ela não é em ouro Ela é uma peça Em cobre Ou zinco E ela tem uma camada Ou várias camadas Em ouro Ah tá Entendi E também tem um Um esquema ali Até antes Que a gente tava Conversando A respeito de cremes E perfumes Eu sou uma pessoa Que quando eu chego aqui na TV Ou até mesmo na minha boutique Ou na rua Eu adoro Que o meu perfume Chegue antes Eu sou exagerada Ali ó Até a produção Tá ali Tá confirmando né Então acontece o seguinte Eu sou exagerada Nos perfumes Então o que que acontece Adri Eu tomei um banho Passei o perfume Passei meu creme Passei o meu perfume Que é de praxe E aí Quanto tempo posso levar Pra colocar a peça Ou isso aí Não vai ter Mesmo eu fazendo Esse procedimento todo Bem certinho Mas vai ter uma Uma agressão a peça Como que funciona Então Se tu tiver esse cuidado De colocar o perfume Antes Esperar aí uns 5 minutinhos Só pra ele aderir O teu corpo E não a peça Tá tudo bem Não pode colocar O brinco E jogar o perfume Em cima Assim não dá Primeiro esperar uns 5 minutinhos Tá tudo certo Ah então tudo é cuidado E zelo né Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi É tudo isso Até ela levou A Adriana Levou umas peças minhas Da minha boutique Pra banhar Agora essa semana Semana passada Foi né Gente as peças Voltaram assim ó A mil A mil mesmo Então é maravilhoso Mesmo Assim é É divino Além do trabalho dela Ser um espetáculo E assim ó Cai entre nós Gente ela já tem projetos Já tem projetos O final de 2019 Agora você está expandido Pro exterior né Sim sim Estamos com Caminhando Tá quase tudo ok Pra montar um site Que vai atender os Estados Unidos Brasil E Suíça Então É só aguardar um pouquinho Já tá chegando Tá tudo Bem encaminhado Pra gente atingir Todos esses lugares Tanto que a gente vai Lançar uma coleção Em Nova York Olha 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 E você tem assim Mais ou menos o que É 2019 2020 Não não Isso é projeto Pra começo de 2019 Ah tá Já é assim E assim E aqui no Brasil Você também atende Em que locais Então A nossa matriz Fica no Rio de Janeiro né A gente atende Ipanema Copacabana Niterói E aí a gente Abriu também Pra Campinas São Paulo O projeto Agora é de montar Uma loja Em atacado Na 25 de março Aí eu vou atingir O Brasil inteiro Mais tarde Fazer um escritório Em cada estado Porque aí A Adriana Sabe Vai tá bem pertinho De vocês Chegando agora A gente tá em Santa Catarina Começamos a visitar Começamos a visitar Joinville Lumenau Criciúma Estamos expandindo agora Em Santa Catarina Ótimo Gente Ela falou em atacado Tá Atacado Porque o que que acontece Eu vou fazer uma pergunta Agora pra ela Que talvez seja assim A dúvida de todas as pessoas De vocês telespectadores Que estão em casa Uma pessoa assim Que realmente precisa Ganhar uma grana extra Adri Vocês trabalham com atacado É isso? Então Lê Trabalhamos sim Trabalhamos com atacado Pra lojas A gente vende direto Pras lojas E também pra revendedoras Sabe aquele tempo de crise Que tu tá em casa E não sabe o que fazer Então Com investimento inicial De 300 reais Tu vai poder escolher Entre cordões Argolas E pulseiras E começar o seu negócio Então As meninas Que estiverem aí E quiserem começar Pra ganhar um dinheirinho extra 300% De De lucro De lucro Nas preças Em cada peça Isso 300% Então tu investe 300 reais E começa o seu negócio Exatamente Então gente Vocês estão entendendo Hoje em dia Só não vai ganhar dinheiro Quem não quer né Quem não quer Ela trabalha com vendas No atacado Prestem bem atenção Você quer ganhar uma grana extra Mas não sabe como Tem 300 reais Vamos batalhar Vamos a luta Quem tem foco Tem tudo Juntou 300 reais Entra em contato Com a Adriana Savi Que a gente vai deixar Aqui embaixo O telefone Bem certinho Ela também tem O facebook dela Vocês podem entrar em contato Pode entrar em contato Comigo também Através das minhas redes sociais Até mesmo pelo meu whatsapp Que eu encaminho pra vocês Investimento de 300 reais E o que que acontece Desses 300 reais Você pode fazer Três vezes Esse valor Você pode ganhar 900 reais E sempre né gente Sempre ali ó Focando Focando Que tudo dá certo Que tudo dá certo mesmo Agora A pergunta Que não quer calar Adriana Vocês trabalham com consignação Ou é somente atacado? Não Não A gente não trabalha com consignação A gente trabalha atacado E o preço assim Para o revendedor É 300 reais As lojas Tem outros valores Mas Consignação não Só Na vendas mesmo Isso E você poderia me dizer assim ó Qual seria O investimento inicial De alguém que tem a loja? Então O investimento inicial Da loja É mil reais Mil reais Tu consegue já fazer Uma boa coleção Pra sua loja É porque assim ó Na verdade Na verdade O que que acontece gente? Vocês tem que focar No que vocês querem E hoje em dia consegue Sabe? Porque o folheados É algo que traz Um retorno Maravilhoso Maravilhoso né? E a Adri me diz uma coisa Quais as novidades Para o futuro Da sua marca aqui? Porque a gente está falando De joia De mulheres bonitas De deixar todas elas Bem elegantes Bem Nossa Porque a joia é tudo né gente? Vocês sabem do que eu estou falando A joia é tudo Até você trouxe alguma coisa Para mostrar para a gente? Sim Um mimozinho Ai olha Eu ganhei tá Olha aqui ó Olha lá Minha produtora Ela está com ciúme Olha só gente Eu ganhei Olha só Agora ele vai mostrar Olha só os folheados dela Que são lindos Olha só O próximo programa que tiver Olha que lindo Vamos fazer isso aqui ó Vamos mostrar aqui Eu ganhei um brinquinho Com um cordãozinho Olha que maravilha Olha Tudo de bom Vamos lá Vamos focar aqui ó Olha que lindo ó Divino E eu ganhei também uma pulseira de pérolas Olha só Uma pulseirinha Ganhei uma pulseirinha de pérolas Olha que magnífico Adri Obrigada pelo mimo Obrigada Obrigada mesmo né Então me fala Quais são as novidades para o futuro da marca? Então Além das vendas Que estamos começando agora em Santa Catarina Quero atingir o estado inteiro de Santa Catarina Estamos indo em agosto para São Paulo Montar uma loja lá na 25 de março Assim vocês vão conhecer a Adriana Sabe Em rede nacional né Que vamos vender para todo o Brasil Além também do site que está ligado ao Brasil A Nova York e a Europa Estamos desenvolvendo esse site Que vai atingir todas as mulheres Que querem ficar mais bonitas do que já são Olha que maravilha Que maravilha né gente Então hoje quem quer Ser uma representante da Adriana Sabe Já sabe Com investimento super pequeno Pequeno mesmo Está aí Adri Qual é o seu número de telefone Para as pessoas Se elas quiserem entrar em contato Então Por WhatsApp O daqui 048 99 150 94 59 Ou O meu Facebook Adriana Sabe E tem um telefone também do Rio de Janeiro Porque nós temos Tem um do Rio de Janeiro Isso Do Rio de Janeiro é 021 Isso 983 39 38 23 Exatamente Está aparecendo aí embaixo na telinha né gente Então hoje nosso papo Ele foi muito bacana Muito bacana mesmo Adriana eu agradeço muito A tua presença Obrigada Elinice Agradeço muito de coração A Adriana já vai estar conosco aqui Já temos mais uma entrevista agendada Onde nós vamos trabalhar com os desfiles aqui Das peças dela É maravilhoso E gente hoje Eu vou levantar agora aqui Vou avisar a produção Se não eles me pegam sabe Eles me pegam Eles me pegam Então hoje nós vamos estar fazendo O sorteio Quem participou lá na Lenice Boutique No sábado Que pediu para concorrer A quatro meses de academia de graça A quatro meses de academia de graça Gente Vamos lá Olha só São três chances lá na academia Aloha Aloha Fit Que é da linha Pro Quality Nós vamos sortear três mamães Tá Vai sair aqui agora A gente já deixou aqui num saquinho Bem cobrinho Meu saquinho né Mas para as pessoas verem Que a gente está fazendo A coisa bem direitinho E também uma toalha personalizada Uma toalha personalizada Tá Então a gente vai fazer o sorteio Não Quem vai tirar vai ser tução Exatamente Gente a minha produtora Ela não quer aparecer de jeito maneiro Vocês não acreditam nisso? É ela que é a responsável Que ela é chefe Tá Ela manda Ela manda no negócio aqui Tá Ela manda em tudo Ela manda em tudo Então nós vamos fazer o sorteio Está aqui ó Todas as pessoas que participaram no sábado Tá gente No sábado Lá na Lenice Boutique Que fizeram Boa tarde pessoal Que bom né Tê-los aqui conosco Junto com a Lenice Né E obrigado por todos que estiveram na Boutique no sábado Então a gente Fez um sorteio na Boutique Que todas as pessoas que entrassem na Boutique Teriam direito a quatro meses de academia grátis Né O que seria um sorteado hoje Né Lá eles já ganhariam sete dias Só entrando dentro da loja já ganharia sete dias Né E a gente pegava o nome dessas pessoas E fazia o sorteio para Eles estão aqui me deixando tonta Eles estão mandando Olha pra cá Olha pra lá Assim não dá né Então assim As sete pessoas que entrassem lá Já ganhariam sete dias As pessoas que entrassem lá ganhariam sete dias E aqui nós faríamos o sorteio De três mamães Que ganhariam quatro meses de academia grátis E uma toalha personalizada Que a Lenice vai fazer o sorteio Eu vou fazer da academia Vamos ver quais são as mamães sortudas Exatamente Ela vai tirar aqui Tá gente Eu quero agradecer A Aloha Fit da linha Pro Quality Que ela é Vamos aqui ó Opa Que ela nos deu esses três meses Esses quatro meses Perdão de academia Tá bom Vamos lá Vamos ver quem foi que ganhou Opa Dig 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 É difícil né É Opa Solange Né Você pode ler pra nós querida Enquanto eu abro os outros Jamimi Mendes Com o número de telefone O final 5115 Ela não é mamãe Tá Jamimi Mendes Vamos lá Olha aqui ó Deixa eu só tapar o número de telefone aqui Aqui prontinho Ó Jamimi Ela ganhou Eu vou estar entrando em contato com ela hoje Ganhou A mãe dela ganhou quatro meses de academia de graça Lá na Aloha Fit Da linha Pro Quality Tá A próxima ganhadora Próxima ganhadora Laureni Fernandes Final de telefone 5220 5220 Laureni Fernandes Estaremos entrando em contato contigo também Tá Olha só Aqui Qual é a outra Vou sortear uma outra pessoa Tá Com licença Porque esse estava em branco Aqui Claudenira Tá Ela é mãe Final do telefone 9919 Então essas são as três pessoas que ganharam quatro meses de academia de graça Olha só Tá A gente escreveu ali embaixo mãe Tá bom Olha só Eu acho que alguém já Que é o ganhador que tá ligando Agora a gente vai sortear a toalha personalizada Sacudindo o saquinho Sacudindo vai Agora mexe Vamos lá Agora mexe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toalha personalizada Da Lenice Boutique Exatamente Meu Deus Mentira Laureni Fernandes novamente Final do telefone 5220 Olha ela comprou bem essa mulher Também ganhou a toalha personalizada Laureni Olha só A gente vai entrar em contato contigo Eu vou precisar que você tire uma foto Né Tua com sua filha Se tiver Bem certinho Tá Que a gente vai mandar personalizar a sua toalha Tá bom Gente Muito obrigada 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 a todos que estiveram na Lenice Boutique E que continuem indo lá Porque a gente tem grandes promoções Tá chegando nova coleção E esperamos por você lá Eu e Lenice Estaremos lá para atendê-los com muito carinho Muito amor Né Lenice Exatamente Estou passando a bola para a Lenice É Agora é comigo Agora é comigo Gente Eu quero agradecer Todos vocês Por estar hoje aqui conosco A gente aprendeu um pouquinho sobre joias Também nós fizemos o nosso sorteio Ao vivo aqui Foi maravilhoso Ela é minha produtora Gente Ela que puxa minhas orelhas Olha a elegância Olha a postura Olha tudo Mulher é show É um espetáculo Tá Quero agradecer do fundo do meu coração Muito obrigada por estar conosco aqui Logo logo nós estaremos nas redes sociais também Beijo Tchau Fui Muito obrigada Tchau 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 Tchau